Vamos ao pulo de partida do prêmio Danilo Príncipe, nono páreo do programa. Amanhã tem mais, hein? De amanhã a terça aqui no Hipódromo da Gávea. Amanhã simulcast com São Paulo. Gávea Cidade de Ardyn. Empinou no boxe agora a Joy Bianca. Vamos aguardar ali. Uma melhor posição da número 3 para que tenhamos a partida. Vai se ajeitando melhor. A atenção foi dada a partida para o nono páreo do programa. Largou com atraso Golden Wind. E o Los Manos pula escapado na frente. Vai livrando dois e três corpos de vantagem. Pinar Negro em segundo, Nova Wells avança lá por fora juntamente com o Cicute. Vão lutando pela terceira colocação pelos paus em quinto. Vai atuando o Highlight. Em sexto, Joy Bianca. Gentino Dora em sétimo. Pat O'Brien em o oitavo. Em último, Golden Wind. Vão descendo a reta oposta. Vão entrar pela variante. E o Los Manos mantém um corpo inteiro de vantagem lá por fora. Cicute avança sobre o Pinar Negro na luta pela segunda colocação em quarto, Nova Wells. Em quinto, Joy Bianca. Em sexto, Argentino Dora em sétimo. Pelos paus, Highlight. Vão se aproximando da curva de chegada. Oitavo vai atuando o Pat O'Brien. Último, Golden Wind. Contorna a curva de chegada. E entram pela reta final a quatro centos do vencedor. Los Manos é o ponteiro. Pinar Negro avança por fora e tenta a primeira. Cruzaram a seta dos trezentos do vencedor. O ponteiro é Los Manos. O Pinar Negro vem forte por fora. Vem tentar a primeira juntamente com o Highlight. Armando Boa atropelado. Em terceiro ainda. Cruzaram a seta dos duzentos do vencedor. Los Manos resiste lá por dentro. Mantém o corpo inteiro. Avança o Pinar Negro por fora. Na última estocada vem tentar a primeira colocação. Pinar Negro avança por fora. Vai dominar. Livra a cabeça. Cruzam a faixa final. Pinar Negro, Los Manos, Highlight, Joy Bianca até os demais. Vamos aguardar o placar. Boa noite a todos e até domingo. Se Deus quiser.